Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar e contar a história das minhas tatuagens. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e me segue lá nas redes sociais que lá vocês ficam sabendo de tudo o que rola em tempo real. Minhas tatuagens. Então, eu sempre quis fazer, principalmente ali naquela época de adolescência, mas como eu morava com os meus pais, os meus pais não gostam disso, então eu não podia fazer enquanto morasse com eles. Depois que eu casei, então, como o William aí super gosta, eu pensei bastante e eu fiz. Hoje eu tenho... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Hoje eu tenho seis tatuagens, acho que é isso. São todas pequenininhas e super delicadas. Já tenho ideias pra outras, já quero fazer outras. Eu acho que é uma coisa muito, muito séria. Respeito quem não gosta, quem não acha uma coisa legal. Mas é uma coisa que eu gosto e que eu acho muito bonito. E eu queria mostrar pra vocês. A primeira tatuagem que eu fiz foi a minha cruz, aqui na nuca. Foi a tatuagem que mais doeu. Foi a tatuagem que mais doeu. Porque ela é uma cruz preenchida. Se eu fizesse hoje, eu faria uma cruz vazada, com certeza. Que representa Jesus, pra mim, é o meu melhor amigo. O que representa a minha salvação. Ele é o que representa o maior sacrifício de amor. De um Deus muito amoroso. De um Deus muito misericordioso. Então, eu gosto muito da cruz. Ela simboliza isso pra mim. Que é o meu maior amor. A minha maior devoção. A segunda tatuagem que eu fiz foi esse coraçãozinho aqui no ombro vazado. Vazadinho. Que também representa amor. O coração, ele traz essa mensagem. Essa mensagem de amor. De amar o próximo. De ser uma pessoa apaixonada pela vida. Outra tatuagem que eu fiz também foi a Dreamer. Que é aqui no meu braço. Dreamer, então, é sonhador. Isso me representa muito. Uma das frases que eu mais gosto é... Se você pode sonhar, você pode realizar do Walt Disney. Mas, a minha amiga Bela Santi já tem uma tatuagem nesse lugar, inclusive, com essa frase. E como ela fez antes do que eu, e eu não queria fazer uma tatuagem igual... Embora hoje já não ligue, a gente já pode fazer um monte de tatuagem igual... Eu quis fazer um pouco diferente. E eu gostei muito, muito. Fiz com o Sirius, aqui de Joinville. E ele que escreveu mesmo. Tipo, não é uma tipografia que existe, sabe? Ele que fez, assim, a letra dele. E ficou uma letra super fininha. Um traço super delicado. E me representa muito. Eu fiz essas três. Foram as três primeiras. Eu fiz de uma paulada só, assim. Acho que representam as três coisas que mais me identificam, assim. Que é Deus, Jesus, o amor, o romantismo e o sonho, né? Que pode se tornar realidade. Aí, depois, eu queria fazer algo que representasse uma das minhas princesas favoritas da vida. Que é, então, a Pequena Sereia. E não só é minha princesa favorita, como também é da minha amiga Júlia. Que, inclusive, foi a noiva, né? Que eu fiz toda a série. Hashtag Amiga da Noiva. E a gente se tornou muito amigas. A gente é muito parecida em muitas coisas. E daí, a gente teve a ideia de tatuar uma conchinha que representava isso. Além da nossa amizade. E daí, eu pensei. Ah, vou pôr só uma concha. Vou fazer também uma âncora que representa o mar. E daí, acabou que a Júlia fez as duas também. E a gente tem as duas no calcanhar. Então, a gente é amiga de tatuagem. E a última que eu fiz agora, recentemente, foi essa aqui. Que é uma data em números romanos. Eu fiz com o William. E é a data do nosso namoro. Que, como a gente sempre diz, foi o dia que a gente decidiu ficar juntos, né? E assumir esse compromisso. E a gente gosta bastante dessa tatuagem. Inclusive, fica no braço que a gente dá as mãos. Uma das minhas manias estranhas, se você não viu esse vídeo, é bem antigo, mas tem aqui no canal. É que eu só consigo andar de um lado da pessoa. E esse é o lado que eu ando. E esse é o lado que eu durmo. Então, ela super fechou. E essas são as que eu tenho por enquanto. Essas são as histórias e os significados. Eu acho assim, ó. Que se você quer fazer uma tatuagem com significado ou sem significado. Eu acho que isso depende de cada um. Mas uma coisa que até a Boca Rosa agora, né? Que fez 15 tatuagens de uma vez. E que ela até falou que não tinha feito antes por causa da mãe dela. É uma coisa muito certa, assim. A gente tem que respeitar muito os nossos pais. E aonde a gente vive. E aonde a gente mora. Não incentivo ninguém a fazer. Mas a primeiramente respeitar. E se tem vontade aí, não pode por enquanto. Guarda aí as suas referências. Eu já mudei muito de referências. Inclusive, tem uma pastinha lá no Pinterest só de referências de tatuagens. Mas é isso, gente. Queria compartilhar com vocês pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. Me conta se vocês têm, se vocês não têm. Tenho vontade de fazer alguma. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.